Nós vamos conversar agora ao vivo com a vereadora Sirlene dos Santos Pereira, ela que é do PSDB, é a nossa entrevistada do dia e a gente vai saber um pouquinho sobre os trabalhos da vereadora no Legislativo. Vereadora, bom dia, a gente quer agradecer por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia Ana, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar com você e todos os ouvintes e os telespectadores que nos assistem neste momento. Pois é, a gente tem aberto espaço para que os vereadores possam falar um pouquinho do seu trabalho, da sua atuação no Legislativo e hoje chegou a vez da gente conversar com a vereadora Sirlene, a gente sabe, né vereadora, até antes as pessoas se conheciam como Sirlene da Saúde pela sua atuação na saúde, é funcionária, inclusive concursada da Secretaria de Saúde de Três Lagos, mas atualmente exerce a função de vereadora, mas a gente sabe que uma das bandeiras da senhora é a área da saúde, muitas pessoas procuram a senhora diariamente para tentar ajudar a resolver alguns problemas nessa área da saúde. Quais são as principais demandas que geralmente a senhora tem recebido nesta área, vereadora, e como a senhora analisa a questão da saúde em Três Lagos? Ana e ouvintes, é difícil falar que a saúde vai chegar a 100%, porque as demandas aumentam dia a dia, nós sabemos disso. Eu sou funcionária pública da saúde, técnica de enfermagem com muito orgulho da minha profissão, que ali exerci no Distrito de Arapuá, no Postinho de Saúde, Altair da Cabral Tranim, e também aqui no Centro de Especialidade Médica, quando eu atendi ali os pacientes. Eu entendo e sei as dificuldades, Ana, porque eu vivenciei, né? E hoje eu luto. Dentro da legalidade, o que nós podemos fazer? Eu sei que é difícil, porque as pessoas esperam cirurgias, os exames, as consultas, tem especialidades que às vezes, Ana, não é pelo poder público, que não tem no momento para atender, hematologista, às vezes chama para atendimento, e às vezes algumas especialidades não tem no momento. Mas a secretária Eliane Fúrio, com a equipe, o nosso prefeito, tem lutado e batalhado para melhoria, mas 100% não chega. E nós estamos ali para aprovar o orçamento, sabemos as dificuldades, mas estamos ali para ajudar. Pois é, e agora inclusive vai ter a caravana da saúde, né, vereadora, que vai ajudar bastante a resolver esse problema das pessoas que estão na fila, aguardando aí por um procedimento cirúrgico, né? Sim, Ana. Isso é muito importante, porque nós sabemos aí que o prefeito cortou os gastos, né? Que de carnaval, né? Os enfeites natalinos. Mas é por um bem, né, para essa fila não estender mais do que está. Porque tem muita gente ali esperando as cirurgias eletivas, exames, e nós, né, como estamos ali para lamentar, nós apoiamos essa atitude, porque a saúde não espera. Tem muitas pessoas com dificuldades nesta hora. Verdade. Inclusive a Câmara, né, destinou um milhão de reais para poder ajudar a costear esses procedimentos cirúrgicos, né, nesse mutirão da saúde. E falando em saúde, vereadora, a gente sabe que a senhora é uma pessoa muito ligada, né, saúde até por ser dessa área. A senhora, inclusive, tem um projeto social muito bacana que ajuda muitas pacientes também, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse projeto social da senhora. Sim, Ana. Esse projeto social, desde 2015, eu abri uma casa de apoio, a Casa Amiga, casa acolhedora, humanizada, para acolher as pessoas que vêm para tratamento aqui no nosso município. Fazer o bem sem olhar a quem. A gente atende pessoas de Arapuá, das fazendas vizinhas, mas também atendendo pessoas dos nossos municípios aqui vizinhos, dos nossos Selvírio, Abataguaçu. Pessoas que chegam, Ana, para atendimento, às vezes não tem um local para ficar. E essa casa está de portas abertas para atender essas pessoas. Porque no momento mais difícil da vida da gente, Ana, às vezes a gente não tem um centavo no bolso. Às vezes o ente querido está lá dentro do hospital, pessoas dormindo dentro do carro. E hoje tem essa casa ali, na Sabino José da Costa, do lado do hospital auxiliadora, para atender essas pessoas, pessoas que vêm fazer exames. Às vezes faz o exame, a ambulância vai à tarde, aí pode descansar nessa casa, tomar uma aguinha gelada, tomar um cafezinho. E tem alimentação também, em pouso, para que possa ajudar essas pessoas no momento mais difícil. Que bacana. Então, desde 2015, a senhora mantém essa casa de apoio para esses pacientes, vereadora? Sim, Ana. Desde 2015, nós estamos mantendo essa casa. E Deus sempre multiplica com meus recursos próprios. A gente paga aluguel, água e luz e mantém com o básico da casa. Às vezes não tem muitas coisas diferentes, luxuosas, alguma coisa a mais. Mas o básico da casa, no primeiro momento que a pessoa precisa, tem. E principalmente amor. Amor, amor ali que as pessoas chegam ali. É triste de se ver um ente querido e encontra ali um acolhimento humanizado. É isso que nós estamos lá para atender e ajudar as pessoas que precisam na hora mais difícil, Ana. Que legal, que bacana, vereadora. E falando um pouquinho do seu papel também no Legislativo. A senhora já falou da saúde. O que mais que a senhora destaca? O que a senhora apresentou de importante? De indicações, enfim. Ana, ali todos os dias, Ana, a gente escuta o anseio da população. Em todos os sentidos, Ana. Tanto na infraestrutura, saúde, educação, assistência social. Nós temos ali um leque de demandas. Mas na medida do possível, Ana, o que vir no meu gabinete, eu estou ali à disposição. Sei que eu não vou resolver tudo, porque nós não conseguimos resolver tudo. Tem a legalidade das coisas, Ana. Não é como eu quero, se eu pudesse fazer. Mas tem as leis, as normas a ser cumpridas, que eu gostaria que a nossa querida população entendesse isso. Mas na medida do possível, o que nós podemos fazer ali, nós estamos fazendo. Igual, nós temos projetos de lei apresentados lá, e eu tenho projetos de leis apresentados lá na Câmara, que vem de encontro na nossa sociedade. E eu não sei se está em tempo, tem vários projetos aqui, né? Tem um projeto ali aguardando aprovação, que é o projeto 78 de 29 de setembro de 2021, dispõe sobre a criação do Observatório da Violência contra a Mulher, com a Organização de Banco de Dados Municipal em Três Lagoas, porque nós sabemos a taxa de feminicídio, né, Ana, que aumenta. Então, nós temos políticas públicas voltadas também para as mulheres. Nós temos ali pessoas que trabalham, Ana, principalmente na época de política, que vai lá, que tem aquele dia para trabalhar, para que dê um incentivo para aquelas pessoas, né, um dia de folga, ajudar aquelas pessoas também, porque a gente vai lá, a pessoa tem que trabalhar, né, no dia da votação e ter um benefício a elas também. A senhora apresentou um projeto para garantir esse benefício. Benefício para eles. Deixa eu ver aqui. Institui o Dia da Bíblia como evento cultural. Muitos pastores, às vezes, me procuraram. A gente também tem que pensar, né, no momento, a Bíblia é um livro sagrado que traz ali os ensinamentos, cada um tem sua religião e sua crença, mas foi procurada também para marcar, né, que a gente tem que ter nossa religião, né, sem Deus nós não somos nada e respeita a religião de cada um, né. Também tem a determinação de prioridade de atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, utiliza bolsa de colostomia no município de Três Lagoas. Tem vários, entre outros projetos aqui, o projeto de lei também, dia 21 de 8 de 2018, o âmbito do município de Três Lagoas, o mês de conscientização da doença de Parkinson, né, denominada Tulipa Vermelha, que muitas pessoas têm o mal de Parkinson, e tem que ser visto, tem que ser estudado, ajudado também. Tem muitos aqui, Ana, que eu não sei se eu posso falar mais. São projetos, assim, voltados muito para a área da saúde, para mulheres, a gente está vendo sempre para beneficiar o próximo, né. Isso, para beneficiar o próximo. Instituiu o calendário oficial do Três Lagoas, dia do julho verde, mês de reflexão sobre a importância da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, pelo qual eu fiz, na época, Ana, lá na Câmara, em 2017, né, fiz uma audiência lá, e falando sobre esse assunto, esse tema, e naquele momento lá eu passei mal, naquele momento que eu estava lá, aonde que eu sofri um aneurisma cerebral, naquele evento que estava, e passei 23 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, depois daquilo descobri um aneurisma cerebral, que tive que fazer uma cirurgia, Ana, inclusive agradeço a todos que oraram por mim, minha família, amigos, por estar aqui de pé, Ana, porque muitos não teve essa oportunidade que eu tenho aqui neste momento, até a Aninha, que trabalha comigo na Câmara, também teve essa oportunidade de estar lá na Câmara, porque ela passou por um mesmo problema do que eu. Só tenho a agradecer pela minha vida e os amigos, família, e as pessoas que me apoiam. Pois é, né, a gente sabe, acompanhou todo esse sofrimento da vereadora, enfim, nesse período que ela teve aneurisma, e é por isso que a vereadora está sempre apresentando projetos, enfim, indicações voltadas muito para a saúde, até porque é da área, também conhece bem. Agora, outra, também a senhora sempre atua muito no ramo na área, no setor rural, sempre pedindo reivindicações para melhorias de estradas, até porque a senhora vem ali do distrito de Arapuá, conhece um pouco também dessas necessidades rural, né? Sim, Ana. Inclusive, lá, nossas estradas rurais, lá, está de parabéns, a equipe do Mar com o nosso prefeito, porque as estradas melhoraram muito, Ana. Você vê, antigamente, para ver hoje, está muito boa, e está sempre tendo manutenção, Ana. Antes, nós pedíamos para arrumar uma estrada, demorava meses para arrumar. Hoje é rápido, sabe? É com eficiência, porque as pessoas moradoras da zona rural lá não podem esperar tanto para se locomover os ônibus escolares. Às vezes, quando percorria ali, as estradas estavam ruins. E hoje, está de parabéns a nossa administração pelas estradas lá. Nosso distrito de Arapuá, eu amo aquele lugar, é o lugar onde eu fui criada, andei com meus pezinhos descalços, Ana, e brinquei muito ali. Muitas pessoas pedem, mas melhorou muito. Tem uma CI da Cidacasta, a extensão lá, que na época eu lutei para que fosse implantada lá. E hoje está fazendo a sede própria lá no distrito de Arapuá. Fico muito feliz. Um velório novo, né, Ana? Porque tínhamos o velório, mas teve que fazer novamente outro, porque estava dando alguns problemas. E eu vejo que está evoluindo. Precisa lá no distrito de Arapuá. O nosso prefeito tem um incentivo, mas é difícil o empresário que queira ir para montar uma pequena fábrica de alguma coisa, para fomentar ali o nosso distrito com mão de obra, um emprego para aquela população que ali está. Eu sempre olho para o nosso distrito também. Tem Garcias, né, Ana? Que hoje em dia você vê que o Eucalipto tomou conta, teve muitas pessoas da fazenda que tiveram que vir embora. Mas é o progresso, né? Mas precisa olhar para aqueles lugares lá também, né, Ana? Exatamente, sem dúvida. E vereadora, o que a senhora acha ainda que precisa ser melhorado, assim, em Três Lagoas, na sua avaliação, que vocês recebem muitas demandas, muitos pedidos, mas vocês veem que ainda precisa de melhorias nessa área, no setor? Ô, Ana, a saúde sempre fica, sempre não tem como fazer sempre. Sempre vai ser prioridade, né? A prioridade que eu penso. Porque a doença chega de repente, Ana. E a prioridade para mim é a saúde. Então, o que foi, mas tem sido investido muito pela saúde. O nosso prefeito de administração, Elaine Fúrio, tem olhado esse olhar, mas aumenta. Que não aconteça de ficar muito tempo nas esperas de filas, pessoas com cirurgias. É isso que nós queremos para a nossa população. Mas agora com essa caravana, graças a Deus, vai diminuir bem essa fila, com esse um milhão, que eu falo também do meu presidente, Cassiano Maia, com todos os vereadores lá, para assar esse um milhão para atender na área da saúde, é de suma importância para quem está esperando. Exatamente. Com dores. Não é fácil. Não, não mesmo. A senhora está no segundo mandato, né, vereadora? Terceiro, Ana. Terceiro, três mandatos. O que se deve a esses três mandatos, vereadora? Olha, Ana, eu sou muito dedicada no que eu faço, né, trabalho bastante junto com a minha equipe de trabalho, ao qual eu agradeço, Camila e toda a equipe, Noemi, Soninha, a Vera, o Tales, que trabalha comigo para atender a nossa população. E força de vontade, Ana. A luta agarra, primeiramente, a fé em Deus. Porque Deus, quando eles nos colocam numa missão, pode passar e virar, mas se é para ser você, você está no lugar. E minha cadeira ficou lá novamente, sabe, Ana? E eu agradeço aquelas pessoas que confiaram e confio na minha pessoa. Estou aí para trabalhar. Às vezes eu não agrado a todos, porque não tem como. E às vezes, Ana, eu sinto e peço ter perdão, desculpas, que é o momento de nós refletirmos, Ana, que é o espírito natalino, é de renovação, é o nascimento, né, de Cristo. Então, eu peço desculpa e perdão, porque a gente tem que liberar o perdão se eu fiz alguma coisa para alguma pessoa, que eu não consegui resolver o problema daquela pessoa. Peço aqui, neste momento, no ar, a toda a população que me perdoe, né, porque a gente tem falhas e a gente não consegue tudo. Não conseguimos tudo. Mas eu dou o máximo de mim. E só Deus sabe o coração de cada um de nós. É verdade. Está aí, então, né, a vereadora Sirlene do Santos Pereira, né, vereadora do terceiro mandato já, viu, gente, participando hoje ao vivo aqui do RCN Notícias. Vereadora, a gente quer agradecer pela tua presença, né, hoje falando um pouquinho dos seus trabalhos, numa próxima ocasião, a gente vai convidar a senhora novamente para a gente falar de outros assuntos e eu quero deixar os nossos microfones abertos para suas considerações finais. Ô, Ana, muito obrigada. Obrigada, família RCN Notícias, por me acolher neste momento, nessa entrevista. Fiquei muito feliz de estar participando neste momento aqui com você. Quero aqui deixar o meu carinho, o meu abraço a todos os ouvintes, a todos que vão nos assistir, né, que Deus possa abençoar imensamente a vida de cada um, da minha família, que nós tenhamos o Natal abençoado, protegido pelo nosso Criador, um ano novo repleto de realizações, de saúde, de paz, de harmonia, de alegria, de união, porque nós passamos em tempos difíceis que foi a pandemia, muitas tristezas passaram nos lares de muitas pessoas, mas não podemos perder a fé e a esperança em Deus para que dias melhores virão, pensamento positivo, e vamos estar firmes e fortes também na presença de Deus. O meu muito obrigado, Ana. Obrigada a todos vocês que acompanham. O meu gabinete está de portas abertas para vocês. Na medida do possível que eu puder ajudar, eu estarei sempre à disposição, juntamente com a minha equipe de trabalho. Um abraço, minha família que me assiste neste momento. abençoai a nossa família também. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu, vereadora? Vereadora Selena é sempre muito humilde, né? Muito família, realmente, hoje participando aqui do RCN Notícias.